Recording progress. Recording progress. Fala também, Johnny. Recording progress. Já estou pronto aqui. Minha imagem hoje está perfeita do mundo e eu deixei nada. Vou mandar. Ou aparece meu nome ou aparece a camisa. Das duas, uma. Não estou convencida. Não é Dri. Não é Dri que eu não dou essa intimidade. Joel, sobe. Vamos começar esse negócio. Ele quer acabar com esse Friday. Johnny, isso é uma dor de cabeça sem fim. Vamos lá, vamos lá. Só você ficar quieto e bem emocionado. Vamos lá, você não coloca. A culpa foi minha, a culpa foi minha. Eu que desvirtou o assunto. Vamos lá, vamos lá. Papai. Friday. Friday, Friday, Friday. Manda as perguntas, deixa de conversa afiada, que a gente está aqui esperto numa semana difícil. Acabou todas as Olimpíadas. Agora nós vamos ficar na nossa vidinha aqui. Estamos festejando que ganhamos 20 medalhas, 21, sei lá. Quantas foram, produção? Manda aí para a gente. Foi 21, 22. Mas a gente ficou em quanto no ranking? A gente começou esse Friday aqui, bem formado. 21 medalhas, papai. Ficamos em 12º lugar. Está satisfeito, papai, para a gente começar esse Friday aqui? Não, não. Não estou satisfeito, não. É isso aí. Não tem incentivo para esporte, pô. Mas, papai, lembrando que foi a melhor colocação da história. Tudo bem, cara. Tudo bem, mas para um país desse tamanho? Não tem incentivo para esporte, pô. Não tem uma quadra, não tem de nada. Professor de educação física que é miséria. Inclusive, no último Friday, o tema foi Papai Joel reclama da falta de incentivo para esporte. É verdade, pô. É verdade. Esporte é vida. Esporte é tudo. Saúde é tudo. Você candidata, papai. Resolve o problema aí do esporte desse país aqui. Calma, que as coisas vão chegar. Estão devidas no lugar. Papai, o negócio é o seguinte. Para você que está chegando no canal agora, o papai tem 30 segundinhos para falar o que vier a mente brilhante dele, tá bom? Eu vou dar um nome, um tema aqui. E ele vai falar, tá bom? Papai, vamos começar. Vamos lá. Nenê, jogador do Fluminense. O Nenê é um jogador que eu conheço bastante. Muito educado, jogador internacionalmente falando, mas a última título dele, sinceramente, eu não gostei. Ele deve estar se questionando, porque ele é inteligente bastante para isso. Foi lamentável. Estão chutando. Até para o jogador de pelada. O jogador de suporte dele não pode tomar uma decisão como ela. O jogador não é só nobre dentro de campo na hora que joga, não. Tempo esgotado. Papai Messi fora do Barcelona. Mas isso já era uma situação esperada, né? Ele ganha legal. E o Barcelona está alegando que não tem dinheiro para pagar o salário dele, mas eu ouvi dizer que ele baixou 50%. Aí eu já comecei a falar que tem o quê? Caroto nesse angô. Tem caroto nesse angô. Faz que ele é mais, ó. Vou andar com ele. Está respondido. Onde ele vai? Tempo esgotado, papai. Seleção Olímpica de Futebol. Foi bem. Foi bem. Muito bem. Obrigado. Olha, depois da não convocação do Pedro, que eu achava uma pessoa importante dentro da seleção, mas a seleção jogou como se ganha. Ela foi com menos adversário pela liberada, pelos cantinhos devagarzinho, não fazendo estardalhado. Um a zero aqui, dois a um aqui, um a zero aqui, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali. E chegou contra a Espanha. A Espanha tem, acima de tudo, um respeito muito grande pelo futebol brasileiro. É um com merecimento. Tempo esgotado, papai. Não me lembro de Espanha, que eu te lembro do jogo da África contra a Espanha, que você tem a maior bronca, mas não vamos falar disso, não. Ok, peraí, a produção fez uma observação aqui. Gabi, gol, jogador do Flamengo. Gabi, porra, peraí, cara. Pisou na maionese. Podia falar, não precisa falar nada, não, mas eu sei lá, cara. Tem certo tipo de comportamento que o jogador tem que saber aonde ele está. O que ele está fazendo, onde ele está jogando. Porque o que a gente leva, a cultura que a gente leva dentro da partida de futebol, principalmente aqui no Brasil, é uma cultura de educação, de respeito, respeitar o adversário, respeitar o clube, respeitar todo mundo. No Flamengo, o ídolo máximo hoje do Flamengo, tu quer chegar igual o Zico? O Zico alguma vez fez isso que tu fez? Pateu o Palminha, chutou o bala pra fora. O maior ídolo do clube. Fez alguma coisa? Outros ídolos, vocês viram eles fazerem isso? O Padilho, o Andrade. A história do Flamengo. Porra, não existe, cara. Eu acho que está na hora o Flamengo chegar e chamar o Gabigol, vem cá, meu irmão. A gente paga bem pra você jogar. Deixe essa situação de arbitragem pra gente resolver. Temos o máximo de respeito por você, mas não faça mais isso. Isso é um papo normal, porra. Uma pessoa mais adulta, querendo dar um conselho pra ele melhorar mais, é o que a gente quer ver o Gabigol melhorar mais ainda. do Flamengo e do Brasil pra seleção brasileira. Ele está fechando o caminho dele pra seleção brasileira, porque o Tite não vai convocá-lo, cara. Ele tem um comportamento... Já não é a primeira vez que ele faz isso. Já chutou o bala pra fora, já discutiu com o treinador, já fez um monte de coisa. Porra, meu irmão, está na hora de parar. Tudo é mais criança. Tem vinte e tantos anos. Não sei nem quantos anos você tem. Mas também não quero saber, porque você pode ter um comportamento de 40 anos no comportamento de um guri de vinte. Um guri de vinte pode ter um comportamento de um cara de 40. Do ar e da pessoa. Te dei prorrogação, papai. Continuando. Mas tem que dar. Mas tem que dar. Sabe por quê? É esse respeito que a gente quer dentro da nossa casa. Já pensou se um jogador de Flamengo, de Botafogo... Porra... Fala os maiores ídolos aí. Vê se eles fizeram negócio desse. Já viu o Pérez? Não é só dentro de... É, não é só... Não é só jogar, cara. Você tem que ser nobre. Para você chegar em outro patamar, você tem que, acima de tudo, ter que ter educação e nobreza. Não estou dizendo que ele não tem educação. Pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas ele não pode e não tem o direito de ter esse tipo de comportamento vestido uma camisa de um clube. Pode ir assim de outro, mas a do Flamengo... Porra, tem uma postura daquela. Gente, todo mundo está entendendo aqui que o papai está se referindo ao jogo do Flamengo contra o Inter que teve aí no último final de semana onde o Gabigol foi expulso porque vai ter o palminho para o árbitro. Mas isso já é repetitivo. Já é repetitivo. Já é repetitivo. Vamos seguir, papai. Senão a gente faz uma live para falar sobre isso. O Cuca, técnico do Atlético Mineiro. é líder, né? Com aquele cabelo feio dele, mas é líder. Aquele cabelo está ridículo. Não sei o que você está passando, óleo de peroba, Roberto, sei lá. Sei lá, tem dia que está encaracolado, tem dia que está retinho, mas ele está fazendo o meu trabalho. Tem que respeitar. E o Hulk está jogando bem. Cuidado, hein? O Galo está chegando. Tempo esgotado, papai. Rafael Moura, Rinen, jogador do Botafogo. Seu ex-jogador. 30 segundos. Eu sou a força. Ele reviveu. Pô, fez um gol de cabeça, cara. Estava na hora, né? Porra, não. Estava esperando. Queremos mais. Agora a torcida do Botafogo quer mais. Eu também quero. E, por favor, eu quero mais. Por favor, eu quero mais. Parabéns, Léo. Parabéns. Parabéns. Papai quer isso mesmo. Que queima a boca dele. Não deve fazer gol, mas é pouco ainda. Vou esperar. Mas eu gostei. Gostei, gostei. Fechei o jogo legal. Tirando a espada. Tempo esgotado, papai. Falando de Rimen. Cantando Naldo Vene. Isso é um Friday musical. Isso é... Isso é um Friday. É um Friday moderno. Não é um Friday. Aquilo é isso. Aquilo é aquilo. Aquilo é isso. A gente... Friday é lá, papai. É. Não mole, não. Vamos que vamos. Não mole, não. Tá bom, papai. Obrigada, papai. Obrigada, conectado. Um belo Friday aí pra você, papai, que é o técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. E eu vou falar isso porque eu tô que nem uma máquina. Eu não consigo parar de te falar isso, papai. Que você é o técnico mais vezes campeão dentro do Maracanã. Obrigada, Friday. Você não vai falar isso. Isso daí não se fala todo dia, não. Eu vou falar toda hora. Não, não é você falar, não. É você ver esse tipo de situação que vai acontecer. Vários e várias anos. Por ser o único. E quantos anos tem o Maraca? Quantos anos tem o futebol para o Carioca, o Brasileiro, essas coisas todas? Tem que parar pra pensar, né? Eu não quero... Estou falando muito... Para pra pensar. Maracanã tem 71 anos. O papai, esse ano, no dia do aniversário do Maracanã, aniversário de 71 anos, ele recebeu um prêmio por ser o técnico mais vencedor dentro do Maracanã. Gente, eu não consigo parar. Eu tento, eu juro, mas eu não consigo parar. Friday, Friday, Friday. Eu quero é Friday. Friday, tinha que ter Friday. Tinha que ter três Friday para a gente ficar respondendo. Mas só tem uma sexta na semana, né, gente? Como é que vai ter três? A gente faz outra sexta. Aqui é o canal do Joel, canal inovador. Aproxima aí. O canal que está bombando na cidade. O canal que... Todo mundo quer conversar com a gente, todo mundo quer falar com a gente. E nós vamos abrir. Nós vamos abrir agora. Vamos fazer um monte de entrevistas. Não sei. Vamos fazer. Vamos fazer que o povo está pedindo e a gente aqui é a voz do povo. É a voz do povo. É a voz de... É a voz de Deus. Deus. Então é isso. Johnny, produção. Vou contar logo aqui. O Johnny, na hora que você está falando algumas coisas aqui no Friday, ele fica assim... Estou rindo. Estou rindo muito. Ele fica querendo me fazer rir. Fica me ferrando não, tá, Johnny? Vou te entregar aqui. E outra coisa. Está na hora de começar a fazer umas lives. Não vou aproveitar para a gente falar depois, não. Vamos falar aqui, porque aqui no canal a gente fala a verdade, somente a verdade e nada mais que a verdade. Conectados, aproveita e comentem. Vamos lá, galera. Conectados com a gente. Obrigado mais uma vez. Obrigado por tudo. Graças a Deus, acompanhe. Vem com a gente. Pessoal que está ouvindo os nossos pensamentos que a gente fala aqui ali, bota tudo. Não bota pedaço, não, porque pega mal. Eu tenho amizade com todos esses jogadores que a gente está falando de chegar e falar para eles mesmos. Agora, nós não estamos aqui só para cobrar de jogadores. Pelo contrário, nós estamos aqui para falar o que está certo e o que está errado. Até porque nós temos experiência sobre esse assunto e temos bagagem para falar. Nós temos bagagem. A gente não fala de boca para fora, não. A gente fala de bagagem e de conhecimento no assunto. Galera, o papai chegou. O papai chegou. Vamos embora. Canta uma musiquinha aí para terminar, papai. 3, 2, 1, vem com a gente. Canta uma musiquinha aí para finalizar, que o Johnny já vai entrar aqui. Canta aí. Canta aí uma música. Canta um rock e roll. Eu vou mandar a minha fita para o Amarista para nunca mais dizer quem eu sou. Dizer quem eu sou. E aquele garoto que queria mudar o mundo, mudar o mundo. Pequeno, tan, 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 tem jovem. A revanche. Foi feito de overdose. Você gosta de botar palavras na boca das pessoas, cara? Para com esse negócio, cara. Vai à igreja, vai rezar, vai se confessar, para com esse nervosismo todo. Porra, Johnny, caceta. Estou calma, Johnny. Estou calma. Eu não me vi nervosa. Johnny, isso é um torpedo danado, Johnny. O que é torpedo? Torpedo é mensagem de texto. Johnny, imagine. Que onça, meu senhor. Nossa, ele já me chamou com outro bicho semana passada. Foi mesmo que eu te vi. Olha lá, o Johnny nem esquece. Aí o Johnny, até quando eu sei, é um animal, Adri. Porra, meu irmão, o bicho pega, cara. Vamos esperar ele sair. Vocês acham que ele vai sair? Vocês acham que ele sai assim, rapidinho. Anda, João, não posso ficar me atrasando, cara. Semana passada ele ia pagar geral para ele e ele saiu. Ele saiu rapidinho. Aí, de novo. Saiu! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.